eu tô com 999 de tudo aqui ó eu tô vendo tô vendo também deixa deixa ele vacilar um pouquinho que ele toma e vamos ficar aqui na boa e se pá opa as costas costa cuidado veio de lá e já não estava e vai tá tirando para provocar mesmo porque o outro tá de sniper não vai não naquela provocação não toma boa brilha de bazuca lá atira nesses aqui de bazuca estão aqui sim eu matei atira nessa casa aí Vai atinando aí. Quer mais bala? Estou sem bala ainda do Bazook aqui. Não, não, não. Estamos aqui, ó. Vamos para a safe, vamos para a safe. Não queria mais ser o cara lá que está faltando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fica de boa aí que eu tô me curando aqui, que quase me matou, velho, viado. Ele é de bazuca, qualquer coisa. Ele é de bazuca, que tá aqui, é. Atida. Ele é de bazuca. Vai de novo, de bazuca de novo. Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Toma aí. Toma aí. Pode tirar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mata que eu vou conseguir. Boa. E aí foi bonito que eu acertei no final aí no cara viu, foi na cabecinha